Baby, baby, posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes, quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio, vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra eu sou barrio Vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça ameniza Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu ritmo Tá coroando-os à frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho, sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles ver E mano, eu vomito ouro Tá coro, só lança e não mete Lápido tesouro Ver minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua, nós lucra e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota, jogando tudo pro alto Vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Poxa praaturei Poxa, senta e assiste a minha motor Poxa, senta e assiste a minha aula Poxa, senta e assiste a minha campus Poxa praitar A Para Perder da evening Usa a herói E aí E aí E aí E aí E aí E aí Da cor o mod Yeah Tese da cor Ali da cor Aí Pega a visão, meu nome Pensou que nós ia morrer na praia Saia da cor o mod Viu minha tropa contando dinheiro Vida de trap Segura calica Porra da seca igual Johnny Jones Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror sem tu pôr no space Todo meu mano te fera e nasce Fumando um gelo, nem conheço o cheiro Né, faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora, ela me pede leite Verme, maldita, eu faço de tapete Alcanço umas notas, mas né, dó é me Só lá se Fá, eu tiro pra louca, quer falar de mim Eu vou rir Rá, puta no colo, ela quer sensação de poder Idade do uísque, mais velho do que o TZ Queijo no prato, eu não deixo esses ratos ruer Mantenho o foco, eu não posso parar de correr Eles não podem parar de morder Morde, jogam uma isca, eles mordem Jogam uma rima, eles mordem Jogam no da cor o mod Eu tampo minha vista, tá? Eu deixo eles começar O jogo pode startar, eu não vou me importar Mancada tá ali, tá lá, mas eu que não posso errar Olha as estatísticas, eu devo me preocupar Será que eu posso deixar mais difícil? Tô elevando esse nível Mano da cor é incrível Mano, ele nasce o país É o TZT Mano, ele nasce o país Porra da seca igual Johnny Cage Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror, sinto o porno space Todo meu mano te fere na safe Fumando um gelo, nem conheço o cheiro Eu nem faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora, ela me pede leite Verme maldito, eu faço de tapete Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Sua bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Só armas Motivos pra tu me entender Motivos pra eu vivencer Imagina como se fosse Tudo feito só em uma noite Eu conto as horas pra poder te ver Na minha memória ficou cem por cento Esse é o melhor que eu tenho de você Esse é o melhor desse meu sentimento Me dividindo entre dois mundos Penso em você cada segundo Esperando tu chegar Te juro Ela nem sempre fala Mas sempre sente Mas sempre sente O que vai ser O que nós dois E depois Momento ou histórias Fotos ou memórias Presente ou amor Sinceridade ou jogo Cê quer me deixar louco Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Sua bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Só armas Motivos pra tu me entender Motivos pra eu vir vencer Imagina como se fosse Tudo feito só em uma noite Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Sua bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Desce na coroa Oxila nas costas Rádio em colete Minha coroa fala que isso é ilusão Liró ré acorda Vamo toma frente Segura esse pente Norta jogadão É frieza na troca de tiro A adrenalina dominou meu coração Quadrado formado Sabe que é aquilo Um por todos e todos pela gestão Mano eu vou subir por lá Desentretar no morro G3 que eu deixei no óleo O mandado lá de baixo não vai subir Eu palmeio toda vez que eu olho Por menor que tem Pensa pra dar tiro Ou não pra se amostrar Em dia de baile Nota só de cem Sabe que é aquilo Final de semana É nóis de sucessão Se tem gente pra comprar Vai ter alguém pra vender Consciente é que nóis tá Mas posso fazer o que? Minha ambição de conquistar É a mesma que você Onde todos querem chegar Mas nem todos vão morrer Boladão com a vida Vida louca Mano eu to na boca desde melazão No meu pote tem uma glock de roupa Seja sol e chuva eu to no meu plantão Vário beco novo tudo adaptado Kalashnikov com a miralense Com bala na agulha e o pente alongado É maluco se tu tenta contra o bairro 13 Nós tá fazendo a ronda E o vapor presta a conta E o atividade Taca visão ampla Brechando tudo No alto da laje Monitora o beco da favela E ainda vejo a vista da minha cidade Alemãozinho é melhor nem tentar com a minha tropa Senão tu vai virar saudade Todos os amigos que hoje tá lá dentro Que tá aguardando sua liberdade Para o morador e trabalhador Que perderam sua vida postado covarde E a mídia falando besteira E a gente tá achando que sabe da realidade Onde conquistar é a mesma que você Onde todos querem chegar Mas nem todos vão poder Ela joga no set Joga na noite Mano fala alguma coisa que impede Se tu quer levar meu coração Porque você não pede Se eu confiar na intuição Você não me merece Eu só não tô na solidão Por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile Tu tava tão sexy Eu te miro Desde a sua antiga, desde 2007 Te admiro Mas tu nem pega a visão Mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não Eu não vou ferir seu sentimento Ou tu prefere que eu Deixe o cair no esquecimento Ou tu prefere que eu Deixe o fluido a tempo ao tempo Porque eu vivo essa vida aluquecer Esse é seu melhor argumento Esse é seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor Vai ser divino Vai ser divino assim pra mim Que tu sabe qual é o final Ou na sua casa ou no motel Ou na minha casa ou no carro Só não deixe o coração quebrado Faz uma conta que tá em reparo Os tragos e remete ao meu pecado Os falos que eu sempre boto e falo Então quer recaída no meio da madrugada Quer essa filhada Quer que eu bati que eu xingo de filhada Quer ser minha só minha Sapada santinha Ela tem preferência Mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou E eu tô defendendo com os cria real Forte, sincera e leal Não dá pra te atender Mas tô na moral Só tenta me entender Que sou pontual Mas volto pra te entreter Pra satisfazer o nosso desejo carnal Ela joga no set Joga na noite Mano fala alguma coisa que me pede Se tu quer levar meu coração Porque você não pede Se eu confiar na intuição Você não me merece Eu só não tô na solidão Por causa do arido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Nocautear esse sentimento bandido Tô no plantão de AK Trovão Eu e os amigos Amigo Esse é o contração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Nocautear esse sentimento bandido Tô no plantão de AK Trovão Eu e os amigos Tô na função cê tem noção com o perigo Tô na função cê tem noção Tô na função cê tem noção É daquele menino que não é mais o mesmo Poder não te deixar divino Te destrói por dentro Um castelo de areia lindo E se desfaz com o vento São dois lados da moeda Torço pela minha queda Sempre na merda Eu tenho que ser diferente dos iguais Tenho que mostrar do que o TZ é capaz Tu é o nego que fala Eu sou o nego que faz Eu passei pelas trevas Eu caminhei com as minhas pernas Eu que criei meu desenho Eu conquistei o que eu tenho Provando a raça toda hora E ainda tem teste Não é querer pra nem se amostrar Mesmo se eles merecem Porque revida não é prêmio Isso não me engrandece É porque você tá me vendo O que você me conhece Daqui de cima eu vejo as nuvens A saudade me destrói Me perdoa Se nesse jogo eu não sou um herói Eu vou atrás da vitória Se ela não vem até nós Se a rua for uma selva Eu sou um leão feroz Tu lembra daquele sorriso Que se foi com o tempo Tu lembra daquele menino Que não é mais o mesmo Poder não te deixar divino Te destrói por dentro Um castelo de areia lindo E se desfaz com o vento Substâncias ilegais Antes artificiais Tenho ficado longe De seu ouvir Servo sinais Conforme minha carreira Cresce e aumenta Meus rivais Conforme meu dinheiro Aumenta Identifico os reais Traições Traumas, falhas Situações de risco Mesmo em meio a tempestade Eu não perco meu hit Botei fogo no palhaço Por isso eu sumi do circo Qualquer prazer Diverte um mano Que só pensa em ferrer Mas pare e pensa O que nós fez viral A vida tensa Me anualiza Mas ele usa trance Polícia na parede Prensa Porque eu sou herói Liga não é só função E é que a vida tipo um clássico Não se joga e se ganha É sobre bater de novo Não importa quanto Se apanha Eu Virei mais de dinheiro Problema e piranha Não importa o quanto eu fujo Mano ela sempre me assanha Sorte que meu castelo é de pedra Sorte que eu não me abalei com a pedra Aprendi a ler a atenção pelo olhar Por isso eu sou maior da minha quebra Ele se enfocou porque eu dou corda Até se esforço ao mais ruim de peda Pra não morrer tipo zero na esquerda Mais um na direita pros da minha cota São dois lados da moeda Torço pela minha queda Sempre na mesma Eu tenho que ser diferente dos iguais Tenho que mostrar do que o TZ é capaz Tu é o nego que fala, eu sou o nego que faz Desenhar a cor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pense bem antes de agir Jogue com certeza Sabe que eu só tô aqui pela sua presença Imagina se a Disney souber que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber que não tem sua beleza No meu lençol Seu cheiro Noites e o sol Te espero Manhã de sol Lembra você Nada igual Desde a última vez que eu te vi Responde o que você fez comigo e gris Se isso for um castigo Se isso for um castigo eu não quero Se isso for um perigo sincero Se isso for uma briga em seus braços Se isso for um perdido de espaço Só tenho você na vida Só tenho você na mente Mais uma despedida Como tu se sente Eu sou tudo Uma divisão de mundo Por um segundo Lembro da sua boca Lembro do seu beijo doce Que eu tirei sua roupa De você naquela noite Como se não houvesse limite Como se não houvesse amanhã Quero te tirar da mesmice Quero te confessar Sou seu fã Eu sei que errar com você é burrice Quero te ver Acordar de manhã O seu brilho Fusca o sol Seu sorriso É igual Quanto tempo falta Pra eu te ter, garota Quanto tempo falta Pra eu te ter Pento bem antes de agir Jogue com certeza Sabe que eu só tô aqui Pela sua presença Imagina se a Disney souber Que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber Que não tem sua beleza Noites eu sou Céu cheirou Sua rua Noites eu sou Te espero Noites eu sou Lembrar você Nada igual Desde a última vez Que eu te vi Responde O que você fez comigo Pra chamar sua atenção Curte sua foto Que bundão grandão Tá causando ibope Toda gostosa Linda sem photoshop Toda maldosa Ela só joga no golpe Noite claro Eu que essa mulher Cheiro de sexo E ficaram as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária desdestino leste Tudo vende do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito Pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Mas eu vou vivendo As conexões Antes de eu dar Nome Pro sentimento Se não for pra ser Serve de lições Pra eu não se entregar Antes de certo tempo Quero te ver garoto Quero te ver sem roupa Sabe que a vida é louca Que o nosso tempo é cura Pra tu não beijar minha boca Pra eu não beijar a sua Dormirante mais perto do céu Noitinho claro Eu com essa mulher Cheiro de sexo Grificar as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária desdestino leste Tudo vende do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito Pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Eu quero te ver de garoto 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 Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar a dor Pro sentimento Se não for pra cedo Serve de lições Eu não sei se é seu sorriso Se nota a dor Se entregou pra luxúria Tu era uma pessoa melhor Agora eu vejo nos seus olhos Que tu se arrepende de tudo Agora tu vê com seus olhos Que o mundo não gira ao seu redor Só que isso não é novidade Pra mim nem pra você Na regra do jogo ou do prazer Se eu mandar subir Se eu mandar descer Tu vai descer Sua filha não é Santa tia Se acaba na transa Sua filha não é Santa tia Ela só te engana Percebi o perigo na sua cara Quer viver vida de milionária Manda aéreo pra ela Vim trabalhar Pra ver sua bunda Desfilar na praia Sem noção Pra que essa rabatão da cela Nem cabe na saia Tentação Não posso me apegar Em alguém da sua E agora Vejo nos meus olhos Que eu to perdido No seu mundo E agora Amarei na corda Me amarrar devagar o mundo Sem pressa Tá tudo bem Sem estresse Com elas também Relaxa Fumando Desestressa Sentando em mim Sem pressa Tá tudo bem Sem estresse Com elas também Relaxa Fumando Desestressa Sentando em mim Sem noção Pra que essa rabatão da cela Nem cabe na saia Tentação Não posso me apegar Em alguém da sua E agora Vejo nos meus olhos Que eu to perdido No seu mundo E agora Amarei na corda Me amarrar devagar o mundo Dá uma saudade Da sacanagem Transava comigo Dentro da hidromassagem Fumava muito Gata demais Fugava de grifo Dinheiro pegou do pai E no balanço do tempo Que movimento Chega faz vento Você pelada é um talento Vê se fuma mais um Vou te pegar de jeito Só que isso não é novidade Pra mim nem pra você Na regra do jogo do prazer E se eu mandar subir Que eu vou seguir só Nota 10 Faço a bunda Mas você merece nota Dó Se entregou pra luxúria Tu era uma pessoa melhor Teseira coro Ha, 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 ha Negale Negale He sent me the magic Pense bem antes de agir Jogue com certeza Sabe que eu só tô aqui Pela sua presença Imagina se a Disney souber Que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber Que não tem sua beleza Ah, no meu meu sol Seu cheiro Noites eu só Te espero Manhã de sol Lembra você Nada igual Desde a última vez que eu te vi Responde o que você fez comigo Se isso for um castigo Eu não quero Se isso for um perigo Sincero Se isso for Uma briga Em seus braços Se isso for Um pedido De espaço Só tenho você Na vida Só tenho você Na mente Mais uma despedida Como tu se sente Eu sou tudo Uma divisão de mundo Por um segundo Lembro da sua boca Lembro do seu beijo doce Que eu tirei sua roupa De você naquela noite Como se não houvesse limite Como se não houvesse amanhã Quero te tirar da mesmice Quero te confessar Sou seu fã Eu sei que errar com você é burrice Quero te ver Quero te ver acordar de manhã O seu brilho Fuz com o sol Seu sorriso é igual Quanto tempo falta Pra eu te ter garota Quanto tempo falta Pra eu te ter Tô bem antes de agir, joga com certeza Sabe que eu só tô aqui pela sua presença Imagina se a Disney souber que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber que não tem sua beleza Pra eu te dar sua louva no céu Céu cheirou sua vida Noitização Te espero Lembrar você Desde a última vez que eu te vi Responde o que você fez comigo Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo Se você for embora, eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi Porque eu desaprendi a viver sozinho em mim Esqueci como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir, difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer, não tem como esquecer Quando eu deito, ei, vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá, tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado, nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo E se você for embora, eu nunca me acostumo X, esse menor tá falando de mim na internet, mas ele é meu fã Joia, no teixe, dá couro, só um joia de ouro Veio do Soares que veio do morro Pega essa grana, investe na família Manha, na madrugada eu já escutei seu choro Pensei, não posso deixar isso baixo No posto de fudido eu não me encaixo Eu saí pra rua e só voltei com a grana Porque eu prometi que tudo ia mudar Sou cria daqui e honro minha favela Mas só que eu não vou morrer nesse lugar Eu vejo que a grana no bolso de um nego Faz as coisas ficarem diferentes Principalmente o amor dos parentes Não ouço mais crítica da tia crente Mano, eu precisava cuspir essas barras Porque as coisas não podem ser assim Se o seu coração era tão puro Porque tu queria que eu fosse ruim Eu tiro inimigo da porra do jogo Como eu tiro o mano da vida do crime Faço essa porra aqui tudo de novo E tomo equitares de alemão pra mim Vou fazer o que? Se o mundo não vai mudar Eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá Quando eu não tinha nada Mãe, fica tranquila que o TZ nunca vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspir barra Agora eu só vou cuspir bala Tu nunca se sabe o que se passa na mente de um nego, mano Tu pensa que tudo são só flores Atrás de sorriso tem dores Por isso eu não posso parar de movimentar meu negócio Atrás de um rosto com sorriso tem mágoa Eles querem plantar mancada Disciplina eu demonstro na minha fala Broto na tua festa com a arma Turmino dentro de uma filha da puta Deixei todo meu amor em casa Acumulando hoje eu tô com a bagagem Direto de uma situação complicada Beleza e da coro inspirou todas as favelas Vete e dava em alguma delas Vezes depois sou eu que tô inspirando as plateias Olha onde a vida leva Fiquei assim porque desde novinho viu as merda Minha mente tem sequela Não consigo dormir bem sem a peça Eu pareço um veterano de guerra Respeito um vetinho que veio do gueto Sempre leva minhas corrente no peito Igual os irmãozinhos que morreram Louis Vuitton sabe eu tenho dinheiro Roupa de grife igualzinho modelo Minha conta bancária mudou Eu não mudei, nego ainda sou o mesmo Vou fazer o que Se o mundo não vai mudar Eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá Quando eu não tinha nada Mãe fica tranquila que o TZ no K vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspe barra Agora eu só vou cuspe bala